Uma mulher foi presa em flagrante, suspeita de atirar fogo na casa e matar o marido a facado. Oxi, ô mulher e filho de um cão. O fato foi na cidade de Cajazeiras. Acompanhe agora os detalhes com o nosso correspondente, Ângelo Lima. Vai, Ângelo! No sábado, por volta das 17h e 40min, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Combate a Incêndio foi solicitado para comparecer em uma rua que fica entre os bairros São Francisco e o bairro dos Tecedores. Esses dois bairros que ficam no setor sul da cidade, onde, segundo informações, uma residência estava em chamas. E que, segundo relatos, dentro da residência existia um corpo de um homem, que foi identificado como sendo de Antônio Venâncio de Souza Neto, mas conhecido como Carlinhos, filho de dona Esther dos Salgados, que, segundo informações, teria a idade de 48 anos. A vítima, segundo relatos, foi morta pela sua companheira, a Jeane Mello Farias, de 41 anos. Ela teria desferido alguns golpes de faca na vítima, segundo informações não oficiais, e a vítima foi encontrada carbonizada dentro do banheiro. A polícia militar conseguiu prender a mulher em flagrante delito, já que a mesma corria o risco de ser lixada, agredida pela população, e, segundo informações, após os procedimentos, ela foi encaminhada até a delegacia de Cajazeiras. O corpo da vítima foi encaminhado ao AML, e, ontem, por volta das 16 horas, ele foi inceptado no cemitério Nossa Senhora Aparecida, aqui na cidade de Cajazeiras. Então, esse fato lamentável que aconteceu aqui em nosso município, as informações dão conta que a vítima, o Carlinhos de dona Esther, bastante conhecida aqui no município, a pessoa benquista, querida por todos, e que acabou sendo vítima desse homicídio que aconteceu no setor sul da cidade de Cajazeiras. Com informações da terra do Padre Rolim, para a TV Arapuã, falou o repórter Ângelo Lima. Eita, essa mulher tá virada no cão, chupando manga. Ela matou o marido, tocou fogo no corpo, pensa numa mulher infeliz. Ô mulher virada no cão, essa daí, ó a mesmo, tocou fogo. Quem tiver solteiro e quiser, ela tá aí, viúva, viu? É, quem quiser, tiver solteiro, tá aí uma opção pra você. Se tiver coragem, entra aí. Matou o marido, tocou fogo no marido, meu!